Será que o Hipfire vai no monstro aqui agora? Cara, mano, os caras tão presos no spawn, véi Triple kill, check o A aqui Ó o cara aqui passando Ah, sou gueiro Foi um Mas foi outro Uhul, serial killer, o monstro Fala, galerinha monstrão Aqui começando mais um vídeo pra vocês E hoje, galerinha, estamos retornando Nesse jogo maravilhoso Que é o Zula, né, que vocês sabem Que é um jogo que já apareceu aqui no canal várias vezes Que é um jogo free to play FPS maravilhoso, com gráficos realistas Que, mano, pelo amor de Deus Se você jogar esse jogo, você vai falar Caraca, Storenzão, esse jogo roda bem na minha máquina E ó, é chinino, é bonitão Roda bem, o hitmark Ele é da hora, as armas são da hora também Mano, é tudo simplesmente monstro Então, não esquece de baixar Ele pelo link do monstrão aqui Que tá o link na descrição E também tá no primeiro comentário fixado Aqui do YouTube Então, galerinha, sem mais delongas Eu já tô aqui Já tava montando algumas classes aqui Como vocês estão ligados O Zula é um jogo que tá sempre rolando Tá rolando o período competitivo da primavera de 2023 Tá rolando também um passo de batalha Pra você que curte o Zula Vale a pena você comprar o passo de batalha do Zula E pegar todas as recompensas que estão disponíveis nele Pra você mandar bem, né? Ainda mais que, tipo, é um jogo que Obviamente, quanto mais coisa você consegue No passo de batalha, você consegue maleta de material Que vocês sabem que material no jogo É o que é usado pra você Upar suas armas e melhorar algumas coisinhas nelas Como vocês podem ver Algumas das nossas armas aqui Já estão no nível máximo, né? E a gente pode ver que a maioria das armas Tipo, tem melhorias grandes Como, por exemplo, aqui embaixo, né? A nossa querida TAR-21 Que é a Han-7, né? Ela tem, por exemplo Ela tem um dano maior Que ela tá upada O tempo de troca rápida também É um pouco mais rápido A taxa de tiro dela é um pouco mais rápida também A mobilidade é um pouco mais rápida também E o tempo de recarga também É um pouquinho mais rápido Também já tô com uma outra arma aqui, ó Hoje eu vou jogar com duas armas Eu vou jogar um pouquinho de Scarelli E vou jogar um pouquinho de TAR-21 também, né? A TAR-21, vocês estão vendo A Scarezinha, vocês podem ver Ela já tá no nível máximo, né? Tá tudo certinho Ela já não tem como mais upar nada Mas se você quiser upar arma É só você clicar em melhoria de arma E ir upando até o nível máximo Porque ela vai melhorando coisas como dano O recuo fica menor A taxa de tiro fica maior O tamanho do cartucho também fica maior A mobilidade fica melhor E como todo FPS Ele tem os modos padrões, né? Modo mata-mata Mata-mata em equipe Você tem o mata-mata de assalte Mata-mata de sniper Modo sabotagem Modo de plantar a bomba Mano, tem um modo muito da hora De tudo isso Lembrando que o jogo é de graça Então você não precisa pagar E você joga em mapas muito diferentes Além de ter mapa no Brasil e tudo mais, né? Enfim Vamos que vamos então Sem mais delongas Vamos que vamos Ó, já entramos com a nossa scarzinha aí, ó Monstra Lembrando que, ó Já estamos aqui, ó Com a nossa carambete Carambetezinha Galerinha sabe que a carambete é a monstra E lembrando que jogar Você botar a faca É que nem no CS Você corre mais rápido, né? Obviamente E esse mapa aqui é o mapa do Iraque Ó o maninho ali Já foi uma Já foi uma killzinha pro monstro Ó Nossa, tem muita gente ali Nossa, já foi pro pau, né? Tem que dar uma ajustada na acessibilidade aqui Ó Tem gente bem pertinho aqui na direita O spawn aqui tá perigosíssimo A gente tem que tomar um spawn trap aqui, hein, véi? Deixa eu só dar uma aceleradinha aqui Vou um pouco devagar Pra não ter o perigo Vamos matar Roubaram a minha kill pra caralho Tem mais um cara ali Ó, tem um cara ali, ó Matei Recarrega É, os dois que estavam acabando aqui Já foi de base, né? Vou subir aqui na esquerda um pouquinho Ó o cara aqui Roubaram a minha kill de novo Double kill Boa Contestador, mano Eu adoro esse narrador desse jogo, mano Triple kill Opa O cara tá ali Ai, matei Pô, matei, mas morri, mano Que azar Ai, o cara tá de sniper Ele tá de L-115 Mano, esse jogo aqui tem arma de tudo quanto é De jogo que você imaginar, mano É TAR-21 Escareli Escaragá AK-47 M4 L-115 É, que é a WP, né? Barrete É, Carambit Butterfly M4 com silenciador M4 M16 G36 Mano Se você realmente curte um jogo de FPS, mano Além de ser gratuito Né, o Zula Mano, esse jogo é pra você E vocês podem ver que o jogo tá rodando Mano, ele tá tudo no máximo Aqui na minha máquina Tá rodando Mano, deve tá com uns 200 FPS brincando Né, e mano Em qualquer 200 FPS não Deve tá com muito mais, inclusive Então, mano Ele roda praticamente em qualquer máquina, mano Tá ligado? É um jogo bem simples Se rodar em qualquer máquina E o gráfico dele fica Tinino, mano Tinino Matei Nossa, eu vou ter que recuar aqui Que a vida do monstro tá meio baixa Será que eu recupero a vida? Eu não lembro se tem regeneração de vida nesse jogo As partes Quer dizer, depende do modo, talvez Ah, sugueiro Nossa, sugueiro é muito bom Adoro, mano Ó Aqui na direita O maninho ali Já roubou-lhe Roubou minha kill Ó Tem cara aqui Cara aqui Nossa, os caras tão nascendo aqui Meu Deus Meu Deus Será que a Hipfire vai no monstro aqui agora? Cara de sniper ali Mano, a gente tá dando spawn trap nos caras, velho Ô Joga a granada aí nos caras Ó Double kill Nossa, a gente deu Mano, a gente fez spawn trap nos caras, mano Os caras tão presos no spawn, velho Triple kill, check o A aqui Ó o cara aqui passando Ah, sugueiro Quando é quadra kill Ele mete o açougueiro Ó, tem uma flashbang aqui, hein Vou atacar a flashbang Taquei Recarrega Caramba, me cegou O que é isso? Aí é monstro Foi um Só foi outro Uhul Serial killer O monstro Sete kills sem morrer já, hein Troca de spawn Troca de spawn Tô sem granada O bagulho tá doido O cara entrou no buraco ali Não, não Nossa Não matei Ih, eu tô sem bala Essa aqui é burst, hein Essa daqui é burst Carrega Doido que eu sei morrer Calma Calma Mais uma Eu não sei se é automática ou não Ah, é automática sim E eu tô sem bala, mano Não tem caixa de munição, acho Nossa Que HS maravilhoso Pelo amor de Deus Nossa Ninguém tem uma arminha aí não, velho Pra me ajudar Será que eu consigo matar um cara na faca? É que tá dando spawn trap Vai, vai Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Mata Ai Eu vou morrer Matei Nossa, eu não acredito que eu matei Ah, morri Matei, vai Matei, matei Tá valendo, pô Tem uns caras nível alto lá, mano Jogou uma granadona lá neles, ó Joguei uma Joguei duas Nossa Joguei Toma essa granadona Meu Deus Matei Meti a vingança Roubaram a minha kill agora Vou jogar uma flashbang aqui pra ele Boa Acho que cegou os caras, hein Boa Nossa Ceguei os caras tudo Mas, ó Vinte e quatro barra sete, hein Bagulho é doido Mano, muito da hora Essas animações são bem boas no game também, mano Bem boas Quem quiser jogar o Zula Clica no primeiro link na descrição aí Também vou deixar no comentário fixado aí Que o negócio é muito divertido Muito bom Ó o cara aqui embaixo Olha que esse cara safado, rapaz Ele tá de MP7 MPT, na verdade Nossa, explodiu tudo na minha cara Ai, recua Recua Ah, eu travei, mano Eu travei, mano Eu travei Ó, já tem de sniper Os caras tão de sniper, mano Que sacanagem, mano Coitado dos moleque lá no outro time Ai, tomei dano Nossa Ai, eu trolei Nossa, ainda Mesmo assim eu matei, mano Nossa senhora Olha aqui Boa Headshot Pera, calma Vou meter a pistolinha aqui Vamos ver se dá Será que eu vou pegar alguém na pistola Aqui? Será? Será? Boa Peguei na pistolinha Olha que o O personagem A gente começa com muita pouca munição, mano Nas armas Na partida Digo eu, né Ó, dei dano, hein Eu dei dano Eu dei dano É robô demais Ó, tem uma arma aqui Ó, M4 Ó, o cara aqui Serial killer Ah, sugueiro Ó, joguei a flashbang Ai, não Ah, o cara me matou, mano Tô com 30 Tô 32 barra 9 32 barra 9 Ó, tem um cara ali Que é o Agus 512 Ele tá 32 barra 13 Então melhor, hein Não vou tentar não morrer mais Porque morrer 10 é triste Porque aí caga o KD, né Cara, isso é muito coisa de código das antigas, né, mano Quando a gente pegava gameplay, né Isso é muito engraçado, mano Você morrer mais de 10, né Você perder a partida totalmente Será muito bom, mano Na moral Ó, morreu Tô tomando da direita Tô tomando da direita Ah, eu morri Mas tá valendo KDzinho de 3 3.3, vai KDzinho de 3.3 Acho que até chegar lá Já acabou a partida 145 Olha lá Tá ali em cima 146 Mais 3 killzinhas 4 killzinhas Será que eu consigo fazer uma kill Antes de acabar? Será que eu consigo fazer uma kill Antes de acabar? Bora Bora, acelera Acelera muito Acelera Roubou minha kill Ladrão Matei? Matei Porra Não fiquei em primeiro Mas fiquei, ó Top 2 Top 2 Tá valendo Ó, encontrou já uma partida aqui no Egipto Já vou botar aqui a minha Ó, já tô de run 7 Já estou de run 7 Não tô com nenhuma mira Infelizmente nela Mas vamos que vamos Contestador Já fizemos uma killzinha Já avança muito Tô de butterfly 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 Blá 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 Morri Eu não conheço muito bem o mapa, né? Então tem que jogar mais na calma Ó, peguei Headshot Double kill Carrega Pior que o filinzinho da tar 21 é muito bom, mano Da run 7 Grande Run 7 Ó o cara ali Volta aqui Triple kill Vou entrar aqui Nossa, olha as esfinge Muito doida Ó o cara aqui Açogueiro Ó, esse cara tá de AUG com camuflagem e tudo, hein? Se a minha arma acabar as balas Já sei qual arma eu vou pegar Ai, meu Deus Vou atacar a granada em mim Vou até, mano Deixa eu vazar daqui Vou jogar flashbang ali Whatever Joguei a flashbang O cara parado no spawn, mano Vou pro outro lado É a primeira vez que eu jogo nesse mapa, né? Eu já joguei no mapa da favela Eu já joguei no mapa do Iraque Que eu já tinha jogado Já joguei no mapa da garagem também Que é muito bom Inclusive eu fiz uma Uma partida uma vez no mapa da garagem Que eu mandei muito Nossa senhora Deixa eu ver essa AUG desse cara aqui Pra ver se tá montadinha Ah, eu tô cego Não vejo nada Vem, vem Tem cara ali em cima, não? Calma Ele tá aqui dentro Tem um cara aqui Nossa, arregaçado E é o cara da AUG, inclusive A AUGzinha é boa, hein? Metinha Run 7 tá boa Mas o foda é que eu tô sem os atletes Mas aí Aí quebra um pouco Deveria ter montado uma da classezinha disso Sniper, a galerinha gosta de ver um monstro de sniper, né mano? Pior que eu não sou um jogador muito habilidoso de sniper Mas a galerinha curte Engraçado, né? Tem um cara na escada ali, hein? Ai! O cara me viu Peguei Ó, o cara da AUG Vou pegar Peguei Ó, interessante Nossa, madrugação, mano, hein? Vou pegar aqui Nossa Essa AUG é bem boa, mano Bem boa Só que eu não entendi Essa arma é burst, mano? Eu tô ligado que tem AUG burst, né? No jogo Eu tô ligado Mas não Não sei exatamente se ela é Se essa versão é Ah, tem que ter um cara ali Boa Tá de Mach 10, safado Vou jogar flashbang pra ajudar os meninos ali Nossa Já pensou se eu mato os dois? Ia ser lindo O cara tá de HK 417 Mano, tem arma demais nesse jogo, cara Isso é o mais da hora, mano Se você quer Pô, historializão Eu queria jogar com tal arma Provavelmente esse jogo tem, velho Provavelmente esse jogo tem É bizarro, velho Ah, tem uma classe de sniper sim, mano Caraca Puxa, é sniper Porra Quando é que eu fui olhar? Tem classe de sniper Eu tô com a Eu tinha botado uma classe de sniper sim Mais um cara ali Toma Primeira snipada Toma outra Ah Se eu não morro pra esse cara Eu matava o outro, velho Tem dois ali, inclusive Snipezinha Snipezinha Toma Toma, toma, toma Boa Tô escutando passo pra caramba Carrega Vou jogar flashbang ali pros moleque Beleza Headshot Tava até com saudade do narrador, mano Tempo que eu não escutava o narrador falando Headshot Nossa senhora Já foi, já foi Acelerou Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Matou Recarregou Vai, 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 vai Atar 21 do game, né? E também jogamos com a Intervention Que é também conhecida como Shaytek M200 Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o likezão Lembrando que o Zula é um jogo gratuito Você consegue baixar aqui pelo link aqui embaixo Link do monstrão aqui Se inscreve no jogo Já começa a jogar E já começa a mandar aquelas balinhas monstras Na cabeça dos outros, né? Pelo amor de Deus Não vai fazer feio com o monstro, né? Ainda mais com o link do monstro Tá usando o link do monstro Tem que fazer bonito Um grande beijo do monstro Obrigado pra quem curtiu aí o vídeo E é nóis A gente se vê num próximo vídeo Valeu E fui! E aí monstros Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso Aquele joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos O monstrão voltou pra Twitch Então não esquece As lives do monstrão são todos os dias A partir das 5, 6 horas Então fica ligado Lá no canal da Twitch do Monstrão Tweet.tv Balistone.br Beleza? Tamo junto Beijo do monstro E até o próximo vídeo